Bom dia, bom dia especial para todos vocês, nossos queridos alunos e alunas aqui do canal Educação, transmitido diretamente do Estúdio 1 para toda a galáxia, mais uma aula de história com o professor César Robério, seu professor do Programa de Mediação Tecnológica da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Bom dia especial para o William, para o Alecá Senho, para o nosso amigo Jack, nosso monitor do Pré-Nem Online, para a Samile, Deusirene. A galera está toda ligada, está toda conectada, focada no estudo, porque nunca se esqueça, o estudo é a chave do cadeado, é o estudo que abre portas, viu galera? Vamos em frente? Bom, qual é o nosso roteiro da aula de hoje? O que é que vamos trabalhar hoje, galera? A transformação do capitalismo na revolução industrial ao imperialismo. Essa é já a parte 2, uma sequência de aulas anteriores. Vamos procurar, junto com vocês, aprofundar o nosso conhecimento em relação às formas de resistência às ações imperialistas no século XIX. Tá legal? Então, foque no século XIX, 1800 e tanto, e foque no continente africano. Então, é necessário, não é Jack Sousa? Vamos de história, muito bem, garoto, vamos de história. Jack Jair tem mente de Betânia, do Piauí. Então, assim, você está vendo aí, olha só essa figurinha no rodapé do slide. Você está vendo aí um braço, uma mão negra, segurando aí um braço branco. A mão negra com, você observa aí, tem um sentido, gente. Isso aqui, nada é à toa, não. Está vendo aqui, olha aqui, a corrente quebrada, as algemas, ele está segurando, porque a outra mão está com tipo um chicote, assim, opa, espera aí. Então, acabou esse negócio, garoto. É isso que vai acontecer. No século XIX, só para que você se situe, no século XVIII, houve a Revolução Industrial, a partir da Inglaterra, né, 1700 e tanto. No século XIX, que é 1800 e tanto, esses países industrializados europeus, Inglaterra, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, vão se voltar para a África, né, explorando as riquezas africanas, estabelecendo aí o neocolonialismo. E no século XX, esses países africanos vão conquistando as suas independências. Tá bom? Vamos em frente? Neocolonialismo. Ah, professor, explica melhor, como é que é isso? Neo, opa, veja bem, neocolonialismo. Aí você tem aqui um neo de novo, né, para você não confundir com o colonialismo do século XVII, do século XVIII, tá legal? Olha só aqui o Jack, no bate-papo aqui. Esse chicote me lembrou os capatazes. Exatamente, Jack. Aqueles que trazem a tortura, né, os da força. Mas, opa, peraí, a mão, o braço negro segura e diz não. Olha aqui o Jack também no bate-papo. Essa é a continuação da Revolução Industrial? Sim, sim. Na sequência, como eu falei há pouco. Século XVIII, a Revolução Industrial, a partir da Inglaterra. E agora nós estamos no século XIX, Jack, é o século próximo, né, logo após a Revolução Industrial. O que aconteceu? As nações industrializadas da Europa passaram a ocupar e dominar o continente africano, implantando um grande processo de exploração da África. Olha a gravura, olha a imagem. Você está vendo aí um cidadão britânico, ele está armado, cercado aí de africanos. A relação de poder que se impõe através das armas, né, através das armas, tá? E aí, meus queridos, observem, né, atentamente, que agora o foco é a África. Tá legal? Porque se nós estivéssemos estudando o contexto do século XVI, XVII, XVIII, o foco seria as Américas. E o Brasil se insere nesse processo de quando o foco da exploração era as Américas. Agora, no século XIX é a África. Até porque, galera, se no século XIX os europeus estão chegando na África, assim, com muito interesse, né, com muita força, o século XIX, para nós, brasileiros, representa o século da independência. O Brasil se tornou independente no começo do século XIX, de 1822, tá bom? Então, tá aí, quando a gente fala de neocolonialismo, em termos de espaço, é a África. África e Ásia. Em termos de tempo, é século XIX. Porque qualquer assunto de história que você for estudar, você vai ter que se localizar no tempo e no espaço. Quando e onde aconteceu isso. Ok? Esse processo, pessoal, está relacionado com o desenvolvimento do capitalismo. Que processo é esse? Esse neocolonialismo, que nós falávamos no slide anterior. E encontrou grande resistência em todo o continente africano. Mais uma vez, uma representação gráfica desse movimento de resistência. Você está vendo o mapa da África. A mão, o braço, né? Com as correntes quebradas aí. E segurando na tocha, né? Então, veja, que não foi... A dominação europeia, em relação à África, não foi algo tranquilo. Não, não foi. Teve resistência para os países africanos. Teve enfrentamento por parte dos europeus. Tá legal? Então, não foi uma coisa pacífica, não, viu? É uma pena que lá na frente, o resultado, vocês vão ver, que não é muito interessante. Para os próprios africanos, que também foram penalizados com essa mudança. Segunda Revolução Industrial. Olha aí, Jack. A Revolução Industrial, ela não foi uma fase só. Nós tivemos várias fases. Tanto é que se fala em Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial. Tá entendendo? E cada revolução desta é uma forma diferente de utilizar energia, de utilizar matéria-primas, tecnologia. Por exemplo, a primeira Revolução Industrial, a energia a vapor. E na Segunda Revolução Industrial? Ah, meu irmão. Aí já vai entrar a energia elétrica, o derivado de petróleo, que é o óleo diesel, a gasolina. Você está entendendo? Olha assim, o Jack. Olha que interessante essa tocha. Exatamente a mesma tocha, a Estátua de Liberdade. Ou seja, a tocha é um símbolo de liberdade. É, exato, Jack. Porque a tocha, ela traz a luz, né? Que ilumina a escuridão das mentes e tal. Vamos para a tela. Na segunda metade do século XIX, as indústrias europeias passaram por um crescimento agudo em decorrência da utilização de novas fontes de energia. Isso é verdade. Reforçando o que eu falei há pouco. A energia a vapor, utilizada na Primeira Revolução Industrial, foi substituída pela energia elétrica e pelos combustíveis derivados do petróleo. Tá bom? Esse desenvolvimento tecnológico é conhecido como Segunda Revolução Industrial. Então, quando alguém lhe perguntar, fale sobre a Revolução Industrial, você responda com... Ah, aí depende. Depende de que. É para falar da Primeira, da Segunda, da Terceira, da Quarta Revolução Industrial. Tá legal? E é importante você saber as características de cada uma delas. Agora nós estamos debruçados sobre a Segunda Revolução Industrial. Né? Segunda Revolução Industrial. E essa... E essa Revolução Industrial, pessoal, foi uma... Acaba sendo articulada, digamos assim, com o neocolonialismo. Por quê? Olha essa gravura. Você tá vendo aí o Tio Sam? O carrinho dele, muito bem armado. Um canhãozinho na frente. Olha só. Olha aí, galera. Tá escrito Progresso. Muito bem. É o Progresso, né? Aqui a energia elétrica, tá aí no poste. Algodão, coton, né? Algodão. Metrô, trenzinho. É. E a bala. Em relação a quem? A China. Porque a China representava quem? A barbárie. O que é antigo. Olha que loucura. Então, as nações europeias, para dar suporte ao seu crescimento industrial, partiram para a ocupação dos continentes africanos e asiáticos, para obter fonte de matérias-primas e mercados consumidores. Não é só isso aí, não. Deixa eu acrescentar mais. Fonte de matéria-prima e mercado consumidor, mas também o que? É mão de obra barata. Tá certo? Mão de obra barata. Por quê? Porque um operário no país de origem daquelas multinacionais, ele não apertava um parafuso, de um carro, tipo esse carro que o tio Sam estava utilizando, não apertava um parafuso, pelo mesmo valor que um brasileiro fazia isso, ou um africano também. Bom dia, Alan Weverton. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós estamos falando sobre a reação dos africanos em relação à exploração. Aqui o Jack. O tio Sam era o símbolo do capitalismo que fez os Estados Unidos se desenvolver ao longo da Revolução Industrial. Já que desde a Revolução, alguns países ficaram para trás. Exatamente. Foi o que fez os Estados Unidos resolver. Opa! Turma de Jacobina, pelo IPTV. O Alan Weverton. Por favor, passa o slide devagar. Turma quer escrever. Muito bem. Alencar Senio. Bom dia, professor. Bom dia, Alencar. Tudo bom, meu irmão? Lembrando que os nossos slides ficam disponíveis na plataforma do canal Educação para download. Recomendo que instalem o aplicativo do canal Educação, tanto para Android como iOS. Está legal? Vamos em frente. Olha essa imagem. É algo até contraditório. Você está vendo um africano, mas é um gigante, né? E ao redor, umas criaturas pequenininhas, representando o quê? Pela bandeira você vê, ó. A bandeira da Alemanha, né? A bandeira da França, da Itália. Entendido? Quero um país menor, galera. Quero um país pequeno. Não é? Quero um país pequeno. Está legal? Baixa Grande do Ribeiro. Volte o slide. Agora que eu estou vendo aqui no IPTV. Volta o slide para o print. Não sei se você dá o anterior. Vou até esclarecer melhor um pouquinho aí. Meus queridos, a missão civilizatória que explorava a África. Ah, professor. Por que que está entre aspas? Está entre aspas. E você já vai ver por quê. Porque não tinha nada de civilizatório. Era, na verdade, os interesses das nações europeias de sugar as riquezas da África, né? E da Ásia também. E acabaram com essa história de missão civilizatória, né? Que iam levar a civilização para aqueles povos tão atrasados. Oh, meu Deus. Mas são tão bonzinhos, né? Que nada, cara. Queria matéria-prima, queria mercado consumidor. É isso que queriam. A ocupação da África, ela foi justificada pelas nações europeias como uma missão civilizatória. No entanto, esse discurso tinha como objetivo mascarar o real objetivo, que era impor uma intensa exploração econômica na África. Tá aí a verdade. Essa é a verdade que precisa ser dita, né, pessoal? O que a Inglaterra queria, a Alemanha, a Itália, a Bélgica e outros países europeus, era tão somente explorar as riquezas africanas. Né? É tão inquietante quando alguém se refere à África como um continente pobre. A África não é um continente pobre. A África tem petróleo, a África tem diamante, a África tem ouro e outras matérias-primas e riquezas naturais. Agora, o que a África tem é um povo empobrecido, né? Que foi explorado, dominado durante séculos. Isso aí é um fato, né? Mas a África em si é um continente com muitas potencialidades. Vamos aqui, dá atenção ao nosso amigo Jack. O africano está grande, pois a África era um continente grande e os demais países eram menores. O país que você está falando dos europeus, com certeza. Porém, os africanos eram menos desenvolvidos, por isso o africano na imagem está caído. É, quando eu ia para o campo da tecnologia, os ingleses, eles mantinham uma relação com os povos dominados, tipo assim, como se estivesse levando progresso, desenvolvimento, né? Era assim como fosse o salvador da pátria, né? Os salvadores da pátria. Então, ah, e essa missão civilizatória, isso aí que era terrível. Qual era o argumento, galera? Era dizer o seguinte, ó, africanos, vocês estão passando fome, vocês estão passando dificuldade, né? Isso é algo que é relacionado à forma como vocês estão organizados. Aí ele dizia o seguinte, nós, europeus, nós temos uma missão. Então, é que é de quê? Que é de trabalhar com vocês outra civilização, né? Outros conceitos, outros parâmetros, tá bom? Então, isso era o que acontecia naquela época, né? Ah, você está vendo aí, ele está com a cabeça baixa. Ah, mas se fosse verdade, né? Se levantasse aí, dava um chute nessa corrente, quebrava logo tudo. E ia ser esses bonequinhos e saírem correndo desesperados. E ainda mais que os europeus diziam que isso era o fardo branco, entre aspas. Era o fardo, eram pesos que eles tinham que carregar nas costas. Já que esse povo era atrasado, esse povo não se desenvolvia. Agora, quem te viu e quem te vê? A Inglaterra, que a partir do século XVIII vai ser uma defensora feroz da livre concorrência, né? Do fim da escravidão. Mas, pasmem, a Inglaterra lucrou muito, durante muitos séculos, com o tráfico de escravos. Vejam bem, no século XIX, os imperialistas precisavam de mão de obra local em seus empreendimentos africanos. Isso quer dizer o quê? Na proporção que vão chegando na África, aquelas regiões dominadas pelos ingleses, né? Eles vão também atentar para essa questão da mão de obra. E aí, o que vai acontecer? O europeu, o inglês, chega na Europa, não encontra mão de obra suficiente, porque estão levando para o navio negreiro, estão levando para a América. E então, ele começa a proibir. Não era... Eles não estavam preocupados com as condições desumanas daqueles escravos, não. Eles estavam focados na questão econômica. Estão entendendo? Ok? E aí, por precisarem de mão de obra local, lá na própria África, para trabalhar para eles, essas nações industrializadas, eles vão acabar também repassando isso para outras áreas. Nações que, outrora, se enriqueceram através do tráfico de escravos, como a Inglaterra, por exemplo, passaram a pressionar para que fossem criadas medidas contrárias aos tráficos de escravizados. Então, olha aqui o Jack. O que quer dizer que o tráfico de escravos é inconveniente? Eu não sei qual slide você está vendo isso aí, Jack. Não é nesse que nós estamos trabalhando agora, não, né? O que é que o tráfico de escravos era inconveniente? Ah, inconveniente? Enquanto você posta aí alguma coisa para complementar mais a fala, o tráfico de escravos era inconveniente para aqueles que eram contra, que entendiam que aquilo ali era um absurdo, era uma degradação da condição humana. Na verdade, eram eles que achavam que aquilo era um absurdo. Então, está aí. A Inglaterra, que lucrou muito, muito, vendendo esse africano como escravo, a partir do século XIX, vai dizer, não, não, está bom, esquece. Preciso mais disso, não. E, de fato, para eles, né, ter essa informação era muito, muito importante. Tá bom? Olha essa imagem. E uma constatação muito triste. Muito triste. Ah, o Jack, no título acima, só para pedir para voltar. Ah, está aqui, ah, entendi. O tráfico de escravos africanos passa a ser inconveniente. Sabe por quê, Jack? E os demais? Porque essa dúvida não deve ser só do Jack, não. Passa a ser inconveniente, porque quem é que vai trabalhar para os ingleses lá na África, nos empreendimentos deles? Os ingleses não vão, né, querer levar empregados da Inglaterra, né, para essas outras áreas. Então, o que é que vai acontecer? É, quem traficar, continuava traficando escravos, esses traficantes assim chamados, era dito para eles que o que ele estava fazendo era algo totalmente inconveniente, como está colocado aí no slide. Assim fica melhor, né? Bom, os europeus quase sempre buscavam o apoio da elite local, que recebiam vantagens, como cargos, poderes e recursos. Agiam como intermediária dos colonizadores em seus territórios. Isso aqui também é importante, né? Por quê? Porque, opa, Jack, os escravos não precisavam sair do seu continente, pois não havia necessidade. É, sair para ir para onde, né? Porque os parentes que ele tinha na África eram bem remotos, né? Então, dessa forma, viu, Jack? Voltando aqui para o slide. Apoio de algumas eleites locais à dominação europeia. Olha que absurdo, pessoal. Os portugueses, no caso aqui são ingleses, alemães, belgas. Eles chegavam num lugar, na África, e observavam, né? E observavam que havia conflitos entre tribos na África. Conflitos que existiam há séculos, né? E aí, meus queridos, o que é que os europeus faziam? Se juntava a um desses grupos e bancava com armas, munição, né? Para quê? Para enfrentar aquela tribo adversária, aquela tribo inimiga. E contar com esses que estavam recebendo a grana, para que ajudassem eles como intermediários. como intermediários, como pessoas que vão estabelecer um diálogo. Porque, veja bem, quando os europeus chegaram num país desse, o que acontece? Eles tinham várias barreiras, né? Por exemplo, a cultura, do idioma, das tradições, da religião. Então, se tivesse alguém que fizesse essa ponte, que atuasse como intermediário, ótimo. E aí, eles procuraram, muitas vezes, esses reis europeus. Esses reis europeus. E faziam um acordo com eles, os europeus. Com esses, perdão, com esses reis africanos. Como você está vendo nessa imagem, é um rei africano, cheio de enfeites e tal. Então, os europeus, eles sacaram logo. Rapaz, quem é o rei ali naquela comunidade? Ah, é fulano e tal. Chamei ele para conversar. E aí, tinha uma conversa. Agora, a conversa, eram os europeus prometendo para esses reis europeus que eles teriam um novo nome, né? Que eles teriam cargos no governo, que eles teriam poderes e recursos. Grana mesmo, uma espécie. Dinheiro vivo. Então, meus jovens, minhas jovens, observem que algo doloroso aconteceu aí. O quê? Esta criatura, ao invés de estar defendendo, pessoal, ao invés de estar defendendo o seu povo, ele não é um rei. Então, ao invés de estar defendendo um povo, e o que é que ele está fazendo? Ele está sendo subserviente aos europeus. E isso, aí o cara sabe falar a língua dos africanos, é lógico que ele é africano. Ele sabe falar, ele sabe das culturas, das tradições, da religião, de tudo. Os africanos, ele é um deles, ele é africano também. Apesar de ser rei, mas também é um africano. Então, esses caras, eles eram muito visados, esses reis africanos. Porque era uma estratégia se aproximar deles, fazer com que tê-los como aliados. Tá? Tê-los como aliados. Nesse contexto do século XIX, viu, galera? Assim que foi muito, muito atribulado, aconteceu a Conferência de Berlim. Primeiro, vamos falar o seguinte para vocês. Como é que chegou até a Conferência de Berlim? Ora, as nações europeias estavam se digladiando. Estavam se matando em relação à África. Cada um querendo pegar uma fatia maior e tal. E, lógico, Portugal e Espanha largaram na frente, foram, né, desde o século XVI, XVII. Depois veio quem? Veio a Inglaterra, veio a França. Já no caso da Alemanha, da Alemanha e Itália, já foram por último. Já chegaram no baile, já a bebida estava para acabar. E a comida também. Por quê? Porque somente em 1871 que a Alemanha e a Itália conseguiram se unificar. Mas, as autoridades alemãs não estão nada satisfeitas. Não estão nada satisfeitas pela forma, né? É pela forma como ingleses e franceses estavam ocupando o maior espaço na África. Bom, eles não têm culpa, né? Não tinham culpa de quê? De não existir nem a Alemanha. A Alemanha, pessoal, foi unificada em 1871. E a Itália também. Então, nessa corrida imperialista, a Alemanha e a Itália ficaram para trás mesmo. Tá bom? O que foi então, professor? A Conferência de Berlim. Tá aí. Aconteceu em 1885. Uma das consequências do interesse pelo território africano foi a eleição da Conferência de Berlim. Quem pôs as regras de ocupação? Qual era a ideia? A ideia é dizer, olha, inglês, você só pode ficar até aqui, tá bom? Tá. Olha os belgas. Vamos fazer também aqui uma espécie de... Dessa consulta. O que é que diz a gravura? O cara está cortando, me parece, né? Aqui é o Otto von Bismarck. Pega aqui, tipo um bolo da África, e mete a faca, né? Não tinha um, um, somente um, africano nessa Conferência de Berlim. Tá bom? Olha aqui o Diego. A Conferência de Berlim foi a separação da África em várias partes que ocorreram em Berlim. Não, a Conferência de Berlim, Jack, foi uma tentativa das nações industrializadas, desenvolvidas na Europa, em chegar a um acordo, a um entendimento em relação às áreas dominadas na África. Você está entendendo? Então, ela não dividia a separação da África em várias partes. Ela dizia o seguinte, que fosse resgatado que fosse resgatado os textos mais mais antigos, né? Que tratasse sobre esse tema aí também. Após a Conferência de Berlim, quase todo o campo antiafricano havia sido ocupado, com exceção da Libéria e Etiópia. Dois casos à parte aí. Mas a imensa maioria é como está colocado na sua tela. Houve uma tentativa, né? Só que não vai ter êxito. Porque um dos objetivos da Conferência de Berlim também era evitar uma guerra mundial. Porque as pessoas mais prudentes estavam vendo que estava caminhando para uma guerra mundial, né? A Conferência de Berlim foi uma iniciativa nesse sentido. Olha, nós vamos nós vamos fazer, chegar num acordo, um entendimento para que não haja mais briga entre ingleses, alemães, franceses, bérgãos, espanhóis. Vamos chegar num acordo, definir o que é de cada um e aí não tem problema. Só que não consegue evitar a guerra. Não consegue evitar a guerra. Ela vai começar em 1914. E a guerra, pessoal, em boa parte, é um desdobramento do que você está colocado aí. nessa disputa entre as nações, né? Olha aqui o Jack. Essa conferência tinha o foco em fazer acordo com a Alemanha e com as partes separadas. Conferência de Berlim. Acordo não é só com a Alemanha, não. Acordo entre todas as nações europeias que tinham territórios ao longo do mundo. Tá bom? Essa conferência tinha o foco em fazer acordo com a Alemanha e com as partes separadas. Ah, é bom especificar melhor as partes separadas. O que quer dizer? Seguindo. Após a conferência de Berlim, quase todo o continente africano havia sido ocupado com as secções de exceção de com a exceção de Libéria e Etiópia. Eles dividiram a África. Agora, pasme, pessoal. Não levaram em consideração divergências locais, guerras tribais. Foi um inferno. Se tivesse convidado um africano sequer para ir para Berlim participar dessa conferência, em 1885, talvez estaríamos... Talvez a situação teria se evoluído de outra forma. Bom, vamos lá. Após a conferência de Berlim, pessoal, e ainda antes um pouco, vamos chamar assim, só para vocês terem uma ideia em números, prestem atenção, para ter uma ideia em números desse massacre que aconteceu em relação aos africanos. para avaliar o impacto da escravidão africana, calcula-se que no século 16, ou seja, mil e quinhentos e tanto, a população do deserto do Saara era de cerca de 600 milhões de habitantes. Grave esse número aí, 600 milhões. Não vai passar muito tempo, não vai passar muito tempo. entre 1870 e 1890, essa população estava reduzida a 200 milhões. Está vendo? Para você ter uma ideia de quantos que foram mortos. Somente nesses 20 anos, de 1870 até 1890, algo em torno de 200 milhões foram mortos pela polícia secreta russa. Em 1930, o total era de cerca de 130 milhões de africanos. Opa, o que vocês estão vendo aí, pessoal? Olha a evolução. Começou com 600 milhões, a mesma área. Depois dos 600 milhões, virou 200 milhões, caiu, caiu um terço. e em 1930, o total era cerca de 130 milhões de africanos. Aí foi que arrebentou tudo mesmo. Aí caiu para cinco vezes, ainda mais. Aqui o Jock, o Jack Sousa, agora entendi, a Conferência de Berlim tinha o foco em promover a paz entre as nações que já tinham sua porção de serem africanos, de serem de terras, uma porção de terras africanas separadas. Beleza. Entendido, então nós vamos dando sequência. Observe que caiu muito, não foi pessoal? Se fosse para gravar tipo, fazer tipo um gráfico, nós íamos colocar o que? Bem aqui, é 600, 600 milhões, 600 milhões em mil oitocentos, que é século XVI, então, o que? 1.500, bota 1.550, para a gente arredondar aqui. 1.550. Aí quando você vai para entre 1.870 e 1.890, 200, opa, 200 milhões. Então, a coisa vai piorando, né? Vai começar de 130, vou colocar aqui de outra forma, vai começar com 130, aliás, ao contrário, começa com 600 milhões, esses 600 milhões caem para 200 milhões e esses 200 milhões caem para 130 milhões. Então, veja que assim, o massacre de africanos nos conflitos com as tribos foi algo muito intenso. Então, meus queridos, observem uma redução na população naquela parte da África, no deserto de Saada. Está legal? Olha aqui o Jack, dizendo, 130 milhões é muito pouco comparado a... 130 milhões é pouco comparado a 600 milhões. É verdade. É como se fosse um sexto, né? Então, está aí, a população muda muito, se caracteriza. resistência africana ao imperialismo. A ocupação do continente africano pelas nações europeias não aconteceu pacificamente. Isso aqui é bom deixar claro, viu? Não aconteceu pacificamente quer dizer o quê? É que houve engajamento, que houve reação, que houve envolvimento, tá? Então, não acontece de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica, tá? É muito violento, viu? Demais. A vitória dos europeus sobre esse movimento africano ocorreu principalmente em decorrência de sua tecnologia superior, que lhe permitiram facilidades de comunicação e armamentos mais modernos, tá bom? Então, veja que não podia dar outra mesmo, não. Nesse enfrentamento com os militares, com as nações europeias, acabaram, cada um à sua maneira, organizando as resistências. Bom, vamos lá. Exemplo de resistência dos povos africanos. Vamos começar pela guerrilha dos berberes, né? Contra os 100 mil franceses que invadiram a Argélia em 1834 e 1835. Então, pelas imagens você vê, isso é um quadro, óbvio, né? Mas, o artista, ele procura interpretar a realidade, né? Da melhor forma possível, né? Então, o que foi a guerrilha dos berberes? Foi contra os 100 mil franceses, invasores da Argélia, entre 1834 e 1837. Então, foi uma guerra muito violenta, vocês estão vendo as imagens, né? Muito, muito mesmo. Mas já marcava o quê? Já marcava um sentimento de rebelião, galera, por parte dos africanos, que não vão mais aceitar, né? Aquela situação de subordinação que eles, que eles vinham passando. então vão pegar em armas e vão lutar contra as nações europeias que estavam escravizando eles, tá bom? Eu vos apresento a rainha Yaa Asanteua. Ela é uma liderança, né? Liderança forte da Costa do Ouro, atual Gana. Liderada pela rainha Yaa Asanteua, determinou, terminou com milhares de mortos e presos em 1826. Lógico, não tem fotografia dela, uma escrava, né? Lógico, também, que, no continente africano, as mulheres têm uma posição de destaque, sabiam disso? Elas têm essa posição de destaque, né? E, meu povo, esse movimento, que acabou enfrentando as autoridades europeias, tá dito aí que terminou com milhares de mortos e presos em 1896. Mas, ela ficou, né? Bastante notabilizada, lógico, ela foi de ser uma mulher, ela foi de ser uma rainha, e ela acabou dando um show nesse movimento aí. É até assim, um pontinho fora, fora da curva, vamos dizer assim, mulheres revolucionárias, né? E o povo está feliz, o povo está brincando ali atrás. Rebelião, Assante, Costa do Ouro, atual Gana, liderado pela rainha Yá Assateua, terminou com milhares de mortos, né? E presos em 1896. Aí você pode estar pensando assim, ah, professor, espera aí, volta, volta a esses lados aí, volta. Então, o que é que está escrito aí? Está dito, vamos voltar mais um, o que eu queria destacar com vocês, é o que está colocado no slide, que ele vai falar sobre a missão civilizatória, né? Mas também em relação às ideologias, né? vamos retomando aqui, depois eu vou incluir esse comentário. Rebelião, Assante, gosto do Ouro, Gana, muito bem. Agora vamos para o Egito. Na década de 1880, o Egito possuía um governo alinhado com os interesses otomanos, dos turcos. Galera, esses impérios desapareceram depois da Primeira Guerra Mundial. O Império Turco Otomano, o Império Alemão, o Império Russo, Entendeu? Esses impérios se desarticularam. Mas isso foi depois da Primeira Guerra, né? Nós estamos aqui no século XIX, na década de 1880. O Egito possuía um governo aliado, alinhado com os interesses otomanos e britânicos, com os interesses otomanos e britânicos. O governo liderado pelo Kediva, o Kediva é uma patente, é um cargo, que é o governante instituído pelos otomanos. Taufik enfrentou, a partir de 1881, uma revolução encabeçada pelo exército, que visava libertar o Egito da crescente influência britânica. Está vendo? Então, quem encabeçou a revolução, o Taufik, mas tinha como propósito libertar o Egito, a terra dele, das influências britânicas. A chamada Revolução Urabista foi liderada pelo coronel Hammurabi Urab. Está certo? Esse movimento, galera, esse movimento, ele não conseguiu destituir o Kediva, Taufik. Os britânicos invadiram o Egito em 1882, atacaram a cidade de Alexandria e derrotaram o movimento liderado por Urabi. Está bom? Derrotaram esse movimento registrado. Derrotaram esse movimento. Lógico, os ingleses entravam exatamente para resolver a parada. Como aqui, o caso Augusto, vale lembrar também que os conflitos entre várias tribos africanos em muitos casos vencidos eram escravizados e vendidos. Infelizmente, a escravidão ocorria até entre os africanos. Olha, Carlos Augusto, na verdade, a escravidão acontecia antes dos europeus chegarem. Já era um costume, já era um costume tribal, africano, e que a tribo derrotada seria escravizada pela tribo vencedora. Isso é da cultura, era da cultura, mesmo antes das chegadas europeus, né, Carlos Augusto. Mas tinha algumas diferenças. Por exemplo, essa escravidão que existia na África antes das chegadas dos europeus, era um costume, uma tradição deles. E, inclusive, essa escravidão derrotada de guerra, ela tinha um caráter de reversibilidade, ou seja, era reversível. O cara está sendo escravo por dívida, escravidão por dívida. Beleza, de boa. Mas, no tempo que ele passou, se justificou, se já compensou ele ter pago, pronto, está resolvido a parada. Agora tem que ter um entendimento, né, para poder isso acontecer. Está certo? O Jack Souza, o que faz as mulheres se deslocarem, destacarem no continente africano? Ele interroga. A população caiu drasticamente no comércio. Enfim, tem aqui a participação do bate-papo que eu estava tentando destacar aquelas que a gente pode comentar, né? Bom, olha a pergunta do Jack. Professor, o que faziam as mulheres se destacarem no continente africano? Seria o caso de elas ocuparem cargo de liderança? Olha, Jack, esse fato que a gente viu há pouco, da rainha, uma rainha africana, acabou sendo algo também da cultura do povo africano, né, dos costumes dos povos africanos. Não vão ter essa mesma relação que nós temos, ocidentais, que já tem, temos vários outros princípios também em mente, né? Nesse aspecto, Jack, as sociedades tribais africanas, mesmo desenvolvidas, subdesenvolvidas, mesmo atrasadas, já são dignas de aplausos no sentido de quê? No sentido de estar pegando em armas, de estar procurando se defender, liderando homens, muitos homens nesses confrontos, alguns até, podia ser até um pouco ciumado, alguns dos marechais, né? Então, está aí, a situação é essa, né? É que se encontrava aqueles, aqueles povos numa condição bastante até desumana, não é verdade? Bastante desumana, e agressiva e hostil. Ok? Vamos em frente. E na Somália, pessoal? Olha, eu até inseri no nosso slide um mapa do, está vendo aqui? O globo, aqui, nessa região ficou conhecido como o chifre da África, porque de fato lembra um chifre, né? Quando você olha direitinho, eu vou até, no caso aqui a gente vai demarcar melhor, viu galera? Eu acho que aqui já está marcado, né? Já está marcado, mas seria isso aqui, né? A ilha da Somália. A Somália passou a ser disputada pelo Reino Unido, França, e posteriormente Itália na segunda metade dos séculos da época. Coitado da Somália, né? Porque desse jeito aí, né? Se disputada por várias regiões, que estavam de olho nas riquezas do país, matéria-prima, essas coisas todas, né? Só subir um pouquinho aqui, mestre, Flavilton, para eu poder ler uma postagem do Carlos Augusto, né? Que ficou um pouco cortado. Isso. Ah, obrigado. e vale lembrar também que os conflitos, assim que nós comentamos, né? Foram escravizados. Infelizmente, a escravidão ocorria já entre os índios. Eu acho que tem mais um texto aqui embaixo. Ah, sim. Obrigado, obrigado. Olha, vamos lá, meu amigo Carlos Augusto. É que algumas pessoas podem pensar que a escravidão iniciou a partir do século XV. É, bem lembrado. Bem lembrado, Carlos Augusto. Vamos lá? Entendam, a escravidão é bem anterior à chegada dos portugueses, dos europeus. Segundo, a escravidão na Idade Moderna virou uma mercadoria, gente. Era um meio de vida para muitas pessoas, sabe? Então, eles tinham interesse em trazer mais e mais para poder vender muito e obter aí seus lucros. Carlos Augusto. É que algumas pessoas podem pensar que a escravidão iniciou a partir do século XV e diante. Não, 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 já existia antes. Qual a diferença? É que a escravidão na África, ela tem reversibilidade, é possível reverter. Assim também como em relação a outras situações, né? Ok, voltando para cá, para a participação do Jack. Professor, a Somália tinha um forte potencial para a construção de portos por ser a próxima à Índia. Bom, como você está vendo aqui, vamos destacar isso, vamos destacar essa informação que o senhor está comentando para que fique mais claro, né? Veja bem, eles estão reunidos aqui, sobretudo no Congresso de Berlim, devendo uma localização, observa a localização deles, muito próximo da Índia, não é? Muito próximo da Índia. Então, assim, quem controlasse a Somália ia ter facilidade, pessoal, facilidade, para comercializar seus produtos com a China ou mesmo comprar o produto da China. Disputa grande, né? Disputa grande mesmo entre Reino Unido, França e depois a Itália na segunda metade do século XIX. O interesse pelo país era principalmente pela sua proximidade com a Índia. Opa, comentamos isso. E outras regiões importantes da Ásia. Então, vejam que era um lugar bastante estratégico, né? Era não, é. A Somália é um lugar bastante estratégico pela proximidade que tem com esse mercado chinês. Não só os chinês também não, né, pessoal? Também os outros países chamados tigres asiados. E a Somália? Olha que cena forte, Crianças com um baldezinho de água. Tudo é muito difícil, né, para os africanos. Os chefes somales realizaram uma série de acordos com os europeus com o objetivo de reduzir a influência, reduzir a influência europeia. No entanto, essa estratégia, ela fracassou. e os países europeus estenderam o seu domínio sobre o interior da Somália. Bem que eles tentaram, bem que os chefes somales realizaram eventos públicos a acordo com o que os europeus, como já tive de reduzir a influência europeia, essa estratégia fracassou. E os países europeus estenderam seus domínios, né, sobre o interior da Somália. A Somália não vai escapar. A Somália não vai ficar à margem desse processo todo de subtração de riqueza. Tempos depois, o movimento de resistência relacionado com o conceito de jihad. Jihad, galera, acho que você já deve ter ouvido falar, o conceito de guerra santa do Islã, sofreu sobre a liderança de Saevide, Muhammad, Abdullah Hassan, né, na liderança desse movimento. Agora, eu chamo sua atenção para essa questão da jihad, a guerra santa contra os infiéis, seria os fiéis contra os infiéis, né, ela teve um peso muito grande, né, digamos assim, sobretudo no século XX, a questão da jihad de outras, as pessoas passaram a ter entendimento, né, de quais eram os interesses que estavam em jogo aqui. A luta de Hassan pela libertação da Somália e do domínio europeu permaneceu até sua nova morte, até sua morte, perdão, em 1920, e serviu de inspiração patriótica para movimentos de independência que ocorreu em 1969. se estendia muito, não era, pessoal, esses movimentos revolucionários, movimentos que acabavam lutando por direitos, não era rapidamente que eram solucionados e muitas mortes nesse trajeto. O Alencar Sênio, professor, a mulher pode pegar em armas e ao combate hoje em dia, pegar em armas dentro da legalidade, né, com autorização, porte de armas, essas coisas todas. Mas, no sentido que está colocado aqui, viu, Alencar, não vai ser possível, não, porque nós estamos falando de regiões na África, centenas de pessoas que eram submetidas a castigos corporais, isso tudo foi mudando, entendeu? Então, ok, é um quadro bastante tumultuado, não é, gente? Olha aí a Líbia. Já a Líbia vai ser um pouquinho diferente em relação aos que nós estudamos até agora, porque foi na Líbia onde o movimento de resistência contra a presidência europeia teve maior duração, foi lá na Líbia, viu, a reação lá foi violenta. Estava ocupado pelos otomanos quando foi invadido pelos italianos em 1891. Os italianos exerceram um domínio precário sobre algumas cidades líbias, né, e enfrentavam grande resistência no interior, tá? Não foi fácil para os italianos, não foi fácil para os italianos estabelecer essa dominação. Olha aqui o Jack Sousa, eita, Jack, esse nome é complicado, né, da liderança do cara, Said Muhammad Abdullah Assam, nome árabe extenso, enorme, né, o controle da Itália sobre a Líbia somente foi completamente estabelecido em 1932, durante o governo fascista de Benito Mussolini, Benito Mussolini, tá legal? Então, veja, é que, como eu falei há pouco, o século XX vai ser esse século de dominação, né, de dominação das nações europeias, aliás, é o século XIX, que é o século da dominação, e o século XX é o da libertação, como você está vendo aí o caso da Líbia, vai acontecer no século XX. Olha aqui o Jack, os italianos invadiram a Líbia em 1911, certo, e observe, viu Jack, observe que é, nesse ano de 32, né, foi antes de começar a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela tem início em 1939, então, isso quer dizer o que, professor? Ah, meu irmão, isso quer dizer que, bem antes disso, é, países como a Itália, e também a Alemanha, a França, os países, a Triplice, entende, eles estavam o que? Olha, eles estavam já se articulando para um outro conflito, né, de proporções mundiais. É, ok, como é que é o Jack, é que o senhor tinha falado outra data, sem ser 1911, ah, as datas estão colocadas, veja bem, 1911 foi quando a Itália, ela foi invadida, perdão, a Líbia foi invadida pelos italianos, 1911, em 1932, aí foi completamente, é, dominado, né, estabelecido. Tá legal? Então, não era nada assim tão pacífico como alguns imaginam que seja, né, era algo que tinha, é, uma forte resistência da parte daqueles que dominam. Depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, a Europa estava enfraquecida, tanto economicamente, e passava por graves crises políticas, o que gerou a incapacidade de dominar as colônias africanas. Depois de 1945, grupos políticos e mídias africanas se intensificaram e lutaram contra os colonos, tanto do ponto de vista político, quanto ideológico. ideológico. Ah, o Jack, agora eu compreendi. Ah, Jack, muito bem. Perfeito. Não, se você entendeu, aí fica bastante, é, fixado na sua mente, de todos, né. Ok? Então, o que é que tem na sua tela? Os militares, perdão, os países que lutaram na Segunda Guerra Mundial, eles estavam arrasados quando terminou a guerra. Londres bombardeada, né, Paris também, é, as nações europeias, galera, eles estavam levando simultaneamente, né, simultaneamente, as informações sobre as vitórias deles, né. E aí, pessoal, durante a Segunda, termina a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, a França, a Alemanha, e tal, essas nações situadas na Europa, eles não têm, é, as condições de manter a dominação sobre essas áreas na África e na Ásia. Né, tudo bem que foram eles que, no início, conquistaram, dominaram, mas vai chegar um momento que eles vão ter dificuldade de administrar, que é o que está colocado aí, né. É, graves crises políticas, incapacidade de dominar as colônias africanas. Ah, é? Estão incapazes? Pois não vai dar outra não, vai dar independência, né, foi o que acabou acontecendo. Meus queridos, vamos fazer um breve, um rápido intervalo, aqui agora, e logo, logo, estaremos retornando para darmos sequência à nossa aula. Estou esperando vocês, né. Tchau. 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 Tchau.